Foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Praça, em Tijucas, Leonardo da Silva, de 37 anos, que estava há 13 dias sem dar notícias à família. Ele foi reconhecido por um popular, que acionou os parentes. Emocionada, a mãe Silvana Luz da Silva agradeceu a colaboração de toda a comunidade e disse que o filho já está em casa e passa bem.